Sereia, acorda! Onde você tá? Adri! Vamos! Você precisa levantar agora! Esse pute aí! Não! Sereia, fala comigo! Vamos! Você precisa acordar! Vamos! Vamos! Socorro! Alguém me ajuda! Fique bem aqui! Onde você vai? Vai! Sereia, fala comigo! Vai, Sereia! Aguenta firme! Lala! 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 Não! Sereia! Lala! Lala! Onde você tá? Sereia! Hã? Que isso? Pegadas? O quê? Sereia! Cadê você? Lala! Mas quem fez essa bagunça no meu quarto? Meu piano! Meu skate! Ah, não! Será que a Lala tá lá embaixo fazendo o café da manhã? Adri! Que estranho! Bom, vamos pra cozinha! Ai, Adri! Cadê vocês? Ops, é... Bom, é hora de cozinhar! Lala! Sei que tá brincando! Será que ela dormiu demais? Vou lá ver! Adri! Aquiles! Me ajuda, Aquiles! Me ajuda, cachorrinho! Me ajuda! Vai buscar, Adri! Vai! Bom menino! Me ajuda! Me ajuda! A Lala não tá dormindo! Vamos dar uma olhada por aqui! Não! Pera! Será que ela... Tá lá fora brincando com a Aquiles? Aquiles! Você viu a Lala? Parece que ele quer falar alguma coisa! Por quê? Por que que eu não tô em casa? E como isso aconteceu comigo? Eu preciso da Adri! Adri! Put! Sim! Tá aqui! Tá aqui! Eu vou ligar pra Adri! Adri! Mamãe! Oh! Talvez seja ela ligando! Pera! Tenho que pedir permissão! Mas eu tô sozinha em casa! Quem é? Adri! 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 Por favor, me ajuda! Eu preciso da sua ajuda, Adri! Por favor, peça! O que tá acontecendo? Mas o que tá acontecendo? Você precisa me ajudar! Eu tô debaixo da árvore! Por favor, vem me buscar! Eu tô indo agora! Espera aí! A Lala tá em perigo! Ah, esqueci uma coisa! Agora eu tô pronta! Preciso de água! Espera um pouco! Ela tá... Debaixo da árvore? Como eu vou lá? Ah, olha! Eu acho que eu vou usar o carro! Adri! Por que demora tanto? Ai, que calor! Eu preciso de água! Ai! Ele tá preso! Não importa! Vamos tentar de novo! Essa é a árvore! Mas... Lala, é você? Ali está! Adri! Lala! Lala! Adri! Tô aqui! Olha! Eu não sei por que apareceu essa cauda de sereia! Não sei! Eu não entendo! Mas eu acho que é melhor a gente entrar no carro e eu te levar até a piscina! Tá bom! Não tenho força pra chegar no carro! Vamos! Só mais um pouco! Adri! Eu não consigo! Preciso de água! Me puxa! Me puxa! Acho que você precisa buscar ajuda, Adri! Eu não consigo! Tem que encontrar o Pucci! Ele é o único que pode resolver isso! Papai, papai! A mamãe tá em perigo! O quê? Você tem que salvar ela! Onde tá a Lala? Vem comigo! O quê? Vem! Vamos! Mas, Adri! O quê? Essa é a Lala? Sim! Lala, o que aconteceu? Adri, o que tá acontecendo? Eu não sei! A sereia apareceu do nada! Eu não consigo andar! Precisamos dessa corda! Adri, puxa com força! Podemos usar isso pra arrastar ela! Eu vou te ajudar! Adri, me ajuda! Ela tá muito fraca! Agora temos que amarrá-la pra que ela não caia do carro, ok? Claro! Adri, vamos! Fute! Rápido! Quase lá! Rápido! Vamos, Adri! Vamos! Adri, venha! Vamos, Adri! Você consegue! Vamos! Sereia, segura firme! Vamos! Você consegue! Vai rápido, por favor! Ok! Conseguimos! Tudo bem! Vamos! Lala, aguenta mais um pouco! Pute! Vamos! Temos que levá-la pra piscina! Me ajuda, Adri! Ok, vamos! Agora, precisamos colocá-la na piscina! Pute! Rápido! Na piscina! Fala comigo! Preciso de água! Temos que empurrá-la pra piscina! Sim! Vamos! Pra piscina! Nadando como uma sereia de verdade! Ê! Lala se transformou numa sereia e tá bem! Eu vou nadar com você! Adri! Espera! Eu vou com você! Lala! Lala! Sereia! Você tá bem? Me ouve! O que aconteceu? O que aconteceu, Adri? O que aconteceu? Me ajuda! A sereia! A sereia tá em perigo! O quê? Vamos! Vamos! Estou indo, Adri! Estou indo! Papai! A sereia precisa da nossa ajuda! Vamos! Temos que levá-la pra outro lado! Adri! O que tem de errado com ela? Sereia! Sereia! Responde! Fala oi! Fala alguma coisa! Vai! Vai! Lala! Essa piscina me deixou fraca! Pute! Parece que a água da piscina tá fazendo mal a ela! Lembra que as sereias vivem no mar e não nas piscinas? Lembra? Ela precisa de água salgada, Adri! Vamos! Me siga! Tenho uma ideia! Vamos! Rápido! Temos que salvá-la! Vamos! Adri! Você tem que me seguir! Confia em mim! Vamos! Vamos! Pute! Mas pra onde você tá levando ela? Vai rápido! Vamos, Adri! Rápido! Sereia! Sereia! Fala comigo! Pute! Pute! Rápido! Espera por mim aqui! Ok? Pute! Pute! O que vamos fazer? Me ajudem! Por favor! Vamos salvar a sereia! Me ajudem! Quase pronto! Por favor! Vai rápido! Vamos! Consegui! Mas pra onde, Pute? Pra onde a gente tá indo? Vamos! Me ajuda! Vamos! Mas, Pute! O que você tá fazendo? Vamos, Adri! O que vamos fazer? Vamos fazer uma piscina de água salgada! Ok! Aqui! Adri! Vai buscar água! Muita água! Tá bom! Pessoal, vocês acham que a sereia vai se salvar? Bom, vamos abrir a torneira! Adri! Vamos! Rápido! Não se preocupe, sereia! Vamos! Pessoal, acho que vamos salvar a sereia! Vamos! Ela precisa de mais água! Tá bom, Pute! Vamos, sereia! Você precisa responder! Vai, Pute! Vai, sereia! Ela vai conseguir se salvar! Sal! Sal! Adri! Precisamos de sal! Tá bom! Você pega o sal e eu continuo jogando água! Claro! Fica aqui! Eu acho que isso não tá funcionando! Adri! Pute! Eu peguei o sal! Rápido! Tem que dar certo! Tem que dar certo! Pute! Acho que isso não funciona! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Funcionou! Funcionou! Eba! A sereia tá de volta! Mas, eu não quero ficar aqui! Preciso de espaço! Aqui eu não consigo me mexer! O quê? Mas, mas você tem sal e água! Não! Eu não quero ficar aqui! Não quero! Não quero! Não quero! Vamos voltar pra piscina! Vamos, Adri! Pute! Eu não acho que isso seja uma boa ideia! Agora eu tô me sentindo tão fraca! Acho que eu preciso comer! Sereia! O que tá acontecendo? Você tá com fome? Sim! Sim! Tenho muita fome! Adri! Precisamos preparar alguma coisa pra sereia comer! Mas o que as sereias comem? Faz peixe! Peixe? Vamos fazer o peixe pra ela então! Temos que fazer alguma comida do mar! Vamos! O que tem pra comer? Bom, aqui tem suco de limão, xarope, coca-cola... Não! Vai sujar a piscina! Alguns ovos? Eu acho que tem algum peixe por aqui! Ok, Adri! Vamos! Vamos! Nossa! Delícia! Uau! Quantas cores! Tá muito bom! Bom, eu trouxe isso pra você e o Pute trouxe o peixe! Mas agora eu pergunto, por que eu virei uma sereia? Temos que descobrir como fazer a Lala perder a cauda! Tenho uma ideia! E se a gente colocar a sereia no escorregador? Adri, você acha que ela consegue? Sim! Claro! Isso vai ser muito divertido! Não tô me sentindo bem! Minha barriga tá doendo! O que aconteceu, Lala? Adri, o que que tem de errado? Lala! Lala! O que aconteceu? Eu preciso... Eu preciso sair daqui! Não sei se a piscina tem muito cloro ou se tá muito frio! Temos que encontrar um lugar mais quentinho! Alguma ideia? Jacuzzi! A jacuzzi! Aguenta, Lala! Adri, como se abre isso? Vamos! Temos que conseguir... É isso, Adri! Me ajuda! Tá muito pesado! Nem tanto! Temos que trazer a sereia até aqui! Lala, você tá bem? Sim! Ok! Vamos! Adri, me ajuda! Vamos! Levanta ela! Muito bem! Aqui! Aqui ela tá! Muito bem! Conseguimos! Você tá melhor? A água tá quentinha! Preciso das bolhas! Aqui! Aqui está! Adri, você precisa ligar a jacuzzi pra fazer as bolhas, ok? Agora só temos que apertar esse botão aqui! Ok! Tá funcionando! Eu amo isso! Melhor dia de todos! Você tá bem, Lala? Sim! Sim! Booty! Onde que... Eu posso dormir hoje! Podemos colocar a jacuzzi do lado da cama ou então dormimos na piscina! Adri, o que você acha? E se fizermos uma cama aqui dentro? Uma boa ideia! Podemos encontrar um flutuador! Tô vendo! Tá ali! Ali! Vamos! Peguei! Eu te ajudo! Adri, onde você tá? Ah! Você tá aí! Eu te dou uma mão! Tá pensado! E agora vamos colocar aqui como se fosse uma cadeira! Tá melhor? Sim! Você tem que dormir naquela cadeira! Vou tentar! Não sei se cabe! Cuidado, sereia! Ah! Não consigo! Adri, você consegue? Ah! Não consigo! Tá bem! Não foi nada! Adri, você consegue subir também? Vamos! Faça isso! Meninas, cuidado! Acho que teremos que descartar essa opção! E a sereia vai ter que dormir na água! Mas em algum momento eu preciso tirar essa cauda de sereia de mim! Lala, você vai ter que dormir com o Aquiles! E se o Aquiles tentar me morder? Se ele entrar na piscina de borracha, eu acho que consigo dormir lá! É uma boa ideia! Adri, vai buscá-la! Vamos agora! Vamos, Adri, temos que encontrá-la! Vamos! Vocês conseguem! Esse piso tá um pouco escorregadio! Deve estar por aqui, em algum lugar! Adri, não está aqui! Vamos! Temos que continuar procurando! Rápido, por favor! Cadê vocês? Por favor, vão rápido! Vamos! Ok, aqui está! Vamos, Adri! Temos que apurar! Acho que eu não aguento mais! Estamos quase lá, Adri! Vamos! Ficou presa! Você precisa me ajudar! Conseguimos! O que aconteceu com a Lala? O que aconteceu? Lala! Lala! Acorda! Vamos! Tem um lugar mais seguro pra você! Vem! Vamos, Adri! Traz ela aqui! Agora eu vou entrar na água! E você vai me jogar na piscininha! Temos que colocá-la sobre a piscina de borracha! Vamos, sereia! Não sei se eu consigo! Vamos! Sim! Conseguimos! Adri, eu acho que não vai aguentar muito o peso! Vocês estão prontas, meninas! Sim! Sim! Conseguimos! A Lala vai dormir muito bem nessa piscina! Eu preciso descansar um pouco! Estou muito cansada! Você tem que se cuidar, ok? Vou ficar segura aqui! Preciso dormir! Está escuro! E agora eu vou ter que passar a noite inteira aqui sozinha! Adri! Booty! O que foi isso? Adri! Booty! É você? Acho que é melhor eu me esconder! Booty! 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 Booty!